Amor Vem, vem pra mim, eu te quero, vem me amar, não quero mais nunca o fim do nosso amor Tudo era tão ruim, sem você aqui pra me amar, agora que está aqui, te amo Simbora! Os teclados, o S Clay, ao vivo galera! Amor, não me deixe nunca mais, eu te amo meu amor, sem você não sei quem sou Quando você se foi, eu sofri demais, lembrando do nosso amor, que foi bom demais Mas que bom que você voltou, vem, vem pra mim, eu te quero, vem me amar Não quero mais nunca o fim do nosso amor Tudo era tão ruim, sem você aqui pra me amar, agora que está aqui, te amo Vigado, 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 Vigado O Arrasta Pofão, ao vivo Vigado, 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 Vigado Quero mais nunca o fim do nosso amor Tudo era tão ruim, sem você aqui pra me amar Agora que está aqui, te amo Vem, vem pra mim Eu te quero, vem me amar Não quero mais nunca o fim do nosso amor Tudo era tão ruim, sem você aqui pra me amar Agora que está aqui, te amo